Música De volta com o RGO Esporte, houve uma substituição aqui, saíram os karatekas e entraram os futebolistas aqui, recebendo aqui o professor Renato Aragão, Renato Aragão gente, não é brincadeira não, o nome dele é Renato Aragão, é conhecido também, é no meio do futebol aí como Didi. Prazer Beto, prazer quem está assistindo. E você pode achar engraçadinho o Renato Aragão Didi, mas é verdade. E agradecer também a presença do meu parceiro aqui, Luiz Carlos, Luiz Carlos Júnior, assessor de imprensa da Liga de Futebol de Osasco, vai falar um pouco sobre tudo o que vai acontecer nesse final de semana, duas finais na Liga, é isso Luiz? Seja bem-vindo. Isso aí Beto, obrigado, agradeço aos telespectadores que estão nos assistindo, boa tarde. E teremos duas finais aí no sábado, a Copa União Cidade de Osasco na categoria principal e a terceira divisão, a terceira divisão aí que está crescendo, inclusive Beto, presente aqui de um dos finalistas, uma camisa do Targes aí que vai disputar a final com o Maloca e você pode oferecer aí pra quem estiver assistindo aí de alguma forma, sei lá, o cara mandar uma mensagem, está aí um presente, uma lembrança. Então, tá vendo? Hoje cheio de presentes, nós teremos cinco ingressos do WGP e o Luiz aqui ofertando uma camisa do Targes, camisa bonita essa, hein Luiz? É, o Targes que é do Jardim Marieta e o Maloca. O Maloca lá do Jardim Cirino, meus vizinhos lá, Beto. O Denis, o Juninho... Será uma final bem osasquense, um de cada lado, né? Não tem nada regional não, é um de cada lado. A única coisa regional, final da Copa União, festa na Vila Menk? Exatamente, Copa União Cidade de Osasco, categoria principal, festa da Vila Menk, Cometa e Savime, um jogo que promete estremecer o Rochidale no sábado. Validade à prova ali, né? Mais duas torcidas muito fanáticas, né Luiz? Sim. Torcidas que acompanham, dois times que até certo modo surpreenderam, porque durante o transcorrer da competição, sobretudo o Cometa, não era um dos favoritos, né? E chegou na final com muito mérito. Sim, o Cometa, na verdade, ele não é uma equipe que costumeiramente o pessoal está habituado a ver em finais, mas que nos últimos anos, Beto, tem demonstrado um crescimento muito importante, não só no campeonato de veteranos, que eles já têm uma certa tradição, mas também na Copa Incentivo. Na temporada passada, eles saíram nas quartas de final, chegaram próximos ali até de uma vaga na semi, e aí chegam na final contra o Savime, que é um vizinho, e aí fica até uma pergunta interessante, porque a gente sabe que o pessoal da Vila Menk ali, tanto Cometa, Savime e Inter Menk, eles têm uma amizade entre as torcidas que é muito legal. Quando um está em uma final e os outros não, as torcidas se unem e vão todas para apoiar. E agora são os dois numa final, a gente quer ver como é que vai ser essa brincadeira no final de semana. Fala um pouco mais das finais aí. Cidade, professor José Liberati, a partir de que horas? Professor José Liberati, a partir das 13h30, primeira final marcada para as 14h, e a segunda final provavelmente às 15h30 ou às 16h logo na sequência. É, porque tem aquele movimento de comemoração dentro do campo, e aí acabou uma, começa a outra, então o futebol amador na cidade de Osasco bombando nesse final de semana, Luiz Carlos fazendo toda a cobertura pela liga lá. Um grande abraço, não vou dar abraço mais não, porque ele não está me prestigiando, o Carmônio Bastos não vem aqui no programa, vou cobrá-lo mais uma vez, viu, presidente? Está devendo uma visita. O Renato também diz, ele que é atleta aí, né, futebol amador, como é que anda? Como é que tem visto, Renato, você na parte de atleta, não na parte de conhecedor do futebol, mas na parte de atleta, como tem visto a organização da liga nesses campeonatos de Osasco? Olha, Beto, em primeiro lugar eu queria ressaltar a importância do campeonato, assim, dar muita oportunidade para nós atletas amadores, e dizer que eu disputo o campeonato de Osasco há 18 anos, 18 não, 14 anos já, né? Eu comecei em 2001, inclusive pelo Gelo Osasco, pela primeira divisão, time que não existe mais, e eu vejo a cada ano o campeonato de Osasco se tornando cada vez mais organizado, cada vez mais competitivo, eu estava até conversando com o Luiz lá fora, né, uma organização, assim, de primeira, em relação ao horário que não atrasa jogo mais, os times completamente comprometidos, esse ano eu estou jogando pela equipe do Raízes e pegamos duas pedreiras já, dois times muito fortes, então eu acredito que o campeonato vem crescendo a cada ano. Cara, o cara, quando ele fala assim, pegamos duas pedreiras é porque tomou bucha, como é que foram os resultados lá, Renato? Olha, o primeiro jogo 2x2, Contra quem? Contra o Pestana, Atlético Pestana, Fumaça, Tradição em Osasco, e o segundo contra o Enframáveis, que esse ano veio com um time massa, vale a pena ressaltar. Foi um time que veio numa crescente também, né, Luiz? O Enframáveis do Rochidale, na temporada passada, Beto, disputou a primeira divisão, mas não conseguiu ali encaixar o elenco para continuar, e acabou rebaixado para a segunda. O Enframáveis, que tem uma história bacana, eu acho que vai ficar para a história do futebol osasquense, que teve o atleta mais velho, né? Em atividade, que é o seu Resende, né? Que é o seu Resende, o Resende que todo mundo conhece aí, pela outra atividade que ele tinha, foi escrivão de polícia, mas foi o atleta mais velho a participar dos campeonatos da Liga. A gente continua em atividade. E vai ficar na história da Liga, porque eu acho que ninguém vai superar o seu Resende. Chegaram algumas mensagens, Jair, Jair? Chegaram algumas mensagens, Sandra Luz do Diadema, ela quer saber do Luiz, se tem jogador que se destaca, tem alguém que está se destacando? Ah, sempre tem, sempre tem. A gente tem bons jogadores aí, que se destacam sempre. Eu vou citar exemplos mais recentes, jogadores nossos, que saíram do Amador e atuaram até no Profissional recentemente. Nós temos o Arthur, que jogava no Savime, inclusive hoje integra o elenco do Grêmio Osasco, está jogando a Copa Rio com o Aldax Rio. Nós temos o Leandro Cachimbo, que jogou no Rasga recentemente, jogou pelo Piracinunguense esse ano, e está nos Emirados Árabes. E tem o Anderson Salomão, que jogou no Rasga também, integrou a seleção de Osasco, e estava no Cotia. Então o futebol amador, ele está tendo uma visibilidade muito boa, e tem muitos jogadores que estão conseguindo oportunidades no futebol profissional, mesmo em times de pequena expressão. Então está uma coisa muito interessante. E na seleção de Osasco, que disputa o Campeonato Paulista Interligas, tem um atleta lateral esquerdo, que foi atleta do Flamengo, do Boca Juniors também, não é isso, Luiz? Tem, tem, tem. Esse e um atacante também, que jogou no Grêmio Osasco. Jogou no Grêmio Osasco. Que é o Edinho. Então tem bons jogadores, bons talentos. E a cada ano, o interessante, Beto, é que o nível vem aumentando. Então hoje você tem praticamente duas divisões, a primeira e a segunda, com 24 equipes cada uma, mas que dificilmente você aponta no início do campeonato um favorito. Você fala, ah, tal clube aqui vai chegar na final. É muito difícil. Você não consegue mais fazer isso. Antes de eu repassar as perguntas para o Jamil, já estamos falando de organização. O Renato aqui como atleta, como professor, ele vê essa questão da liga organizada. O Luiz trabalha na assessoria. Tem também agora tudo departamentalizado lá. Essa é a parte organizada do futebol. O que nós vamos ver agora é a parte desorganizada do futebol. Ontem houve um jogo no Morumbi, São Paulo 2, Flamengo 2. E quando eu digo a parte desorganizada, meu amigo, é quando nós vemos as imagens. Após as imagens, nós vamos debater essa bagunça que está bola na mão, mão na bola. Vamos dar uma olhadinha no VT de São Paulo 2, Flamengo 2. Eu queria que vocês falassem para mim quem foi que fez o pênalti no Pato. Porque até agora eu não vi. Eu já vi esse lance umas 5 mil vezes. Você como São Paulino, Renato, nem você marcaria esse pênalti, né? Olha, Beto, como você é o aposentador hoje, meu chefe, eu sou obrigado de concordar com você, né? Eu vou só um pouquinho essa imagem antes do Rogério bater, só para ver o lance a hora que o Pato cai. Olha lá. Olha lá. Agora, congela. Ele... Quem derrubou o Pato, gente? Eu, se você for pensar, Beto, para analisar a imagem com detalhes, você vai ver que passou um espírito ali. Entre os dois, agora não teve um vácuo, né? Se você perceber, tem. Deu um empurrão nas costas do Pato. Isso aí, pode soltar direto. Isso aí não é reflexo da reclamação dos dois pênaltis contra o Corinthians, que o São Paulo sofreu contra o Corinthians? O Rogério Ceni bateu esse aí? Pode ser, Beto. Pode ser também. A gente sabe que, querendo ou não, a reclamação das equipes, elas têm um certo contrapeso, mas ali vai muito também daquela questão que a gente fala, né? Vai da velocidade da jogada, o ângulo que o árbitro está. Mas olhando daqui... Lembrando que o Luiz Carlos, o Luiz Carlos, ele foi árbitro de futebol. Foi árbitro amador também. Mas daqui do ângulo que a gente tem da jogada, a visão que a gente tem é de que não foi nada, de que o Pato simplesmente ele dobra o joelho ao entrar na área e cai. Agora precisa ver qual que é a visão de ângulo que o Arthur tinha ali. Esse gol aí, o Rogério não falhou, não? Eu não estou criando polêmica, mas... É difícil falar, né? Ele assumiu que falhou, porque ele não assume, né? Ele não assume nunca. Renato, você com o coração são são paulino. Ah, Beto, deixa eu me falar. Olha, como diz a Navarres, ele entregou a rapadura. Essa é a verdade. Foi uma falha. Eu fiquei esperando ontem, após o jogo, o Rogério Senna falou alguma coisa, né? Que, ah, eu não estava 100%. Se não está 100%, não joga. Mas depois do gol de empate, o Flamengo cresceu bastante. Teve três oportunidades de virar o placar ainda no primeiro tempo. O São Paulo não se segurou. Ontem, eu acho mais uma vez que o Muricy Ramalho errou ao tirar o Pato, que era o jogador mais importante do São Paulo, mais dinâmico na frente. E ele tirou o Pato para a entrada do Luiz Fabiano, onde todos esperavam o Allan Kardec. Aí o Rogério Senna se redimindo do gol, né? Olha, Beto, tem relação... E agora, e esse outro pênalti, meus amigos? O juiz, ele estava do lado, Luiz. Ali, tudo bem, o primeiro pênalti, a questão do... Mas o juiz, se nós olharmos, olha lá. Ele não viu que o Samir estava um metro e meio fora da grande área? Então, Beto, mas aí, mesmo ele tendo indicado a penalidade ali, o que... Se fala... O que ajudaria ele a não marcar seria o assistente. Antes de você completar, eu vou dizer o seguinte. No domingo, jogo São Paulo e Corinthians, falaram que chegou uma informação pelo rádio para o Luiz Flávio de Oliveira e ele deu o pênalti, a jogada seguia e ele deu o pênalti, voltou e deu o pênalti. Ali ninguém avisou que a bola estava fora da área? É, então, mas ali seria um lance, por exemplo, para o assistente auxiliar ele. Porque é o assistente que está correndo na linha da bola e o assistente que teria a condição de indicar exatamente que foi fora da área. O Flávio Flávio de Oliveira chutou a bola por cima, aí nós estamos vendo o final do jogo, o Alec gol subiu, subiu bem, bem mais. Novamente fazendo gol de cabeça, né? Subiu sozinho na zaga do São Paulo novamente, né? 2 a 1. Alexandro. E aí o Edson Silva não tem justificativa de não ter levantado a mão ou será que ele não subiu porque não usou a mão? Porque antes do jogo ele disse que a defesa do São Paulo estava treinando agora jogando com as mãos para trás. Nós vimos ali que ele não jogou com as mãos para trás e também não subiu. o Alexandro fez o 2 a 1. No final, Luiz Fabiano contestado, já tinha entrado. Voltou a marcar. Mal, fora de forma e fez um gol a lá Luiz Fabiano. Na raça, na força, no bom posicionamento. Gol de centroavante. 2 a 2. Salvou o São Paulo de uma derrota dentro de casa. Em casa. Fica a minha pergunta. No domingo, o Souza disse o seguinte. Hoje, eles tiveram o juiz ao seu lado e venceram. O São Paulo teve o juiz ao lado dele. Ontem que contestava os dois pênaltis. Não foram pênaltis. Foram muito mais não pênaltis do que o de domingo e o São Paulo não conseguiu vencer. Engrena a terceira sem vitória e ontem com o quarteto mágico. O que vocês acham disso aí? Ó, Beto, é sempre complicado falar de arbitragem, principalmente jogador. Jogador, acho que antes de falar qualquer coisa, se foi ou não foi, a primeira coisa que eles deveriam se preocupar em fazer é ler o livrinho das 17 regras. Porque, na verdade, 80% deles mal sabem o que tem naquele livro ali. 101% dos... sabe o que é interpretativo ou não. Na verdade, nem eles sabem o que é interpretativo na maioria das vezes. E é complicado você pegar e falar assim, ah, hoje eles tiveram a ajuda dele ou não tiveram a ajuda. O que eu posso dizer a respeito dos lances... de mão, etc., é que houve uma recomendação da FIFA onde o que chegou, pelo menos, para a imprensa foi que todo lance de bola na mão na área deveria ser marcado o pênalti. Algo que já foi desmentido ontem pelo Sérgio Correia, inclusive foi dito que foi uma interpretação enganosa de alguns árbitros e que a FIFA mantém a questão como interpretativa, que não é para marcar 100%, vai de acordo com a interpretação. Mas não tem como você dizer, ah, foi mal intencionado, não foi, porque é aquilo que a gente fala, é uma fração de segundos para você decidir uma situação ali que é muito rápida. Renato, na Várzea, você como atleta de Várzea, tem muita reclamação, até porque todo mundo conhece todo mundo, todo mundo conhece o árbitro, o árbitro, às vezes você está na rua, o árbitro passa. Existe essa coisa até um pouco mais pessoal, quando eu digo pessoal, não que exista uma perseguição, mas uma coisa que todos se conhecem na Várzea. No futebol profissional acontece da mesma maneira. Não pega mal, de repente, um atleta, no caso do Souza, domingo, falar um negócio como ele falou, é, hoje o Corinthians, o árbitro esteve ao lado deles. Ontem, não estou dizendo que o árbitro esteve ao lado de São Paulo, mas sim, foram dois lances polêmicos que ajudaram o São Paulo. Não fica ruim essa coisa? Bom, agora o São Paulo foi ajudado e não se resolveu. O São Paulo não está precisando jogar um pouco mais também? É assim, eu concordo com o Luiz que a orientação dada ao árbitro foi que houve uma confusão. Então, eu no lugar dele daria o pênalti. Bateu na mão, então, inclusive, houve uma conversa da FIFA, saiu na mídia, e agora eles vão rever a respeito do assunto. Eu acho assim, eu daria o pênalti, o time do São Paulo ele vem com algumas defasagens, na minha opinião, no sistema defensivo, e eu acho que o jogador talvez fez até isso para tirar um pouquinho do foco em cima da equipe, essa é a minha opinião. O São Paulo ele vem com um problema defensivo grave que não consegue acertar. O São Paulo também, na minha opinião, tem outro problema que quando não joga o Kaká ou o Alexandre Pato sai na entrada do Luiz Fabiano, apesar de ser um excelente centravante, que não está em uma boa fase também, eu acho, se torna um time lento demais. E previsível. E previsível. Então, vocês chegaram no ponto que eu queria, meus queridos. Eu sempre falei aqui que o Muricy Ramalho não é tudo isso que sempre fala. Já fui questionado em vários lugares por achar que o Muricy Ramalho, não que ele seja um mau técnico, não, ele é um bom técnico, ponto, seis e meio no máximo. Ele não é esse super gênio que todo mundo acha. O São Paulo foi tricampeão brasileiro jogando no esquema que joga agora, pega a bola, levanta na área, pega a bola, levanta na área. É o que o São Paulo... E ele reclamava... E a defesa sempre retrancada com o presidente. E ele reclamava, Luiz, que ele não tinha qualidade. Hoje ele tem Kaká, Paulo Henrique Ganso, Alain Kardec e Pato. E no banco ele tem Luiz Fabiano, o Michel Bastos que veio, foi expulso ontem, mas é reserva do Álvaro Pereira. Ele tem qualidade. Então eu acho que assim, o Renato falou, estão desviando o foco. Eu acho que o foco tem que ser o Muricy Ramalho. O Muricy não está fazendo o time jogar. E não fazer o time jogar implica nesses pontos perdidos e o Cruzeiro nadando de braçadas aí. Acho difícil tirarem os pontos do Cruzeiro, a diferença é de 8, pontos no segundo colocado. Acho muito difícil que o Internacional, mesmo com um bom elenco, consiga chegar. Acho que o Cruzeiro vai levar de braçada os campeonatos brasileiros. Mas é desviar o foco. Ao invés de fazer o time jogar, eu coloco a culpa no outro, na imprensa, no árbitro, é sempre o outro e não caiu. Mas é coisa da cultura do futebol brasileiro isso já, né, Beto? A gente sabe historicamente que o futebol brasileiro vive disso. Vive da desculpa, vive da fuga. Vou até citar um exemplo agora pra você. Por exemplo, Palmeiras. A situação que está o Palmeiras e seria até incrível se o Palmeiras falasse assim, ah, mas a gente está na zona de rebaixamento porque o árbitro prejudicou a gente em 3, 4 jogos seguidos. Era muita cara de pau do Palmeiras. Não dá, entendeu? Não tem condição. O que falta é o jogador brasileiro aprender que ele tem que resolver dentro de campo. O árbitro vai errar em alguns momentos? Vai errar, gente. Não estou dizendo que ele não pode errar. Ele vai errar porque ele é um ser humano comum. Só que se você comparar, o árbitro erra um lance. Tem atacante que erra 15 bolas na cara do gol. Tem médio volante que não acerta um passe em 90 minutos. Então, não tem o que reclamar. Acho que o pessoal precisa se reeducar do que é jogar futebol e modernizar o futebol brasileiro porque está sem graça. Como diria meu amigo Serginho Chulapa, está chato e eu estou chato de ver essa chatice. Exatamente. Então, vamos tentar melhorar um pouquinho aqui. Vamos falar da meninada, da molecada que está jogando o futsal para a cidade de Osasco, né, Jamine? Isso mesmo. As equipes menores do CSS2 Exército Osasco enfrentam a equipe AABB neste sábado no ginásio AABB na estrada de Itapecerica da Serra. Vamos dar uma olhada no VT. Na classificação do Grupo D, Osasco leva vantagem nas categorias Sub-17, Sub-16 e Sub-12, respectivamente em primeiro lugar e em duas vice-lideranças da chave. No Sub-10, Osasco está na quarta colocação, enquanto a AABB está em terceiro. No Sub-14, a AABB está em quarto lugar e Osasco em sexto. Eu acho que caiu quando mandou o garoto embora. Aqui, nós estamos falando, o programa é ao vivo, viu? São 13 horas e 20 minutos. Enquanto mostrava a imagem dos meninos do futsal, nós falávamos sobre a posição do Palmeiras e o Luiz Carlos, ele é palmeirense, né? Ele tem nas suas redes sociais camisa postada. Ele acha que o Palmeiras caiu quando mandaram embora o Gareca, né? Caiu quando mandou embora o Gareca, Beto. Sabe por quê? Você monta um planejamento. Aí o treinador fala para você, eu quero tal peça, tal peça, tal peça e tal peça. O cara trouxe quatro, cinco jogadores estrangeiros. Ele mandou o cara embora. Aí você tem que dar um tempo de adaptação para o cara com futebol brasileiro, um tempo para o elenco se adaptar ao trabalho dele para depois você colher os resultados. Você manda o cara embora em três meses, você traz um técnico brasileiro e você tem um elenco com praticamente cinco argentinos. Sendo que a gente já tem aí relatos de que há um racha no elenco com os estrangeiros para um lado e os brasileiros para o outro. E o Valdívia para o outro, lá para a Disney. Não, o Valdívia... São três rachas. O Valdívia para a Disney, os brasileiros aqui e os argentinos. Vamos dar sequência aqui. Tem algumas perguntas que chegaram aos nossos convidados. Isso mesmo. Chegou perguntas para o Luiz aqui. O Rodrigo Lins, de Carapicuíba, ele quer saber se em algum jogo que marcou a liga. Ah, algum jogo que marcou a liga? Aí depende, né? Depende. A gente tem no futebol amador mesmo aqui, de Osasco. Eu vou falar por mim, né? Que eu estou na liga como assessor de imprensa desde o ano passado. A final da Copa dos Campeões, agora 2014, entre Fittipal e de Vila Isabel, que teve transmissão ao vivo. Inclusive o Beto esteve lá comentando comigo. A gente fez aí uma parceria. E foi um marco para o futebol amador osasquense, que é uma transmissão ao vivo num canal de televisão de uma partida amadora. E a conquista do título de seleções de ligas da Federação Paulista na temporada passada, que é uma competição que a liga de Osasco sempre esteve entre os quatro primeiros, entre as três edições que tinha disputado, e na terceira conseguiu ser campeã. Mais perguntas, Jamília? Mais perguntas. O Caio Furtado quer saber como é o relacionamento entre os jogadores. Entre os jogadores? Então, como no futebol amador você tem muito aquela coisa, até o Renato pode falar melhor do que eu, que hoje você joga, por exemplo, hoje ele está no Raízes, amanhã ele pode estar no Atlético Fumaça, amanhã ele está na Cadência. Os jogadores todos se conhecem. Dentro de campo tem a rivalidade. Mas fora dele, quando acaba o jogo, o respeito sempre prevalece. É isso mesmo. Então é um ambiente muito amistoso. Olha, entre nossos amigos na Varza, Beto, inclusive quando a gente participava da equipe juntos, eu acho que o que tem que prevalecer é a amizade e o ambiente bom. Tudo é ambiente. Então você pega aquelas equipes que vão sobrevivendo durante os anos, é aquela equipe que sempre tem um ambiente legal e que todo mundo se fica confortável. Porque jogador de futebol é assim, se eu sair hoje do Raízes, por exemplo, é capaz de três, quatro jogadores sair junto comigo, né? Vão pela amizade e acabando pronto. É muita amizade. Porque, teoricamente, na Varza, geralmente você não vive disso, né? Então é uma coisa que você gosta. Se você não estiver em um ambiente bom, tem vários times para jogar e acaba acontecendo isso daí. O ambiente bom, mas que ficou ruim ontem, é o que nós vamos ver agora com a derrota do Corinthians. Como é que o Corinthians ganha do São Paulo e perde para o Figueirense, meu amigo? Ô, mano, Menezes, não faz isso com o meu coração, o ave negro, não, meu amigo. Você acaba comigo. Separamos alguns momentos aqui, só deu o Figueirense. O time de branco é o Figueirense, não é o Corinthians. E você que está em casa aí, não é o Corinthians o time de branco. O time de branco é o Figueirense, que já começou logo no primeiro momento, assustando o Cássio. O Cássio que ia muito bem no jogo até então, foi bem até os 42, até os 40 do segundo tempo. Aí depois ele... Bela defesa, né, Luiz? Uma boa defesa. Uma boa defesa. Uma boa defesa. E só dava Figueirense, hein? O Cássio é um bom goleiro, né, Beto? Ele tem um bom posicionamento, ele é muito grande, então a envergadura dele ajuda bastante. Acho que o único defeito dele mesmo é a saída do gol, principalmente em bola aérea. Será que é porque os goleiros muito grandes, no caso é o Dida, né? Nós tivemos o exemplo do Dida, multicampeão, campeão mundial, bicampeão europeu pelo Milan. Ele tinha essa dificuldade, né? Todos brincavam, sai do gol o Dida. Aí nesse lance estava realmente impedido, né? Sim, sim. Está à frente ali o centroavante do Figueirense, dá para ver bem claro na jogada. Mas o Dida, uma outra falha que era apontada muito dele era que ele ficava muito adiantado. O Dida, ele adorava ficar ali fora da pequena área, inclusive tomava muito gol na seleção brasileira de fora da área. Continua tomando até hoje, né? No Internacional ele toma, bem que o Internacional agora entrou numa fase fantástica. E nós podemos notar aí que o Figueirense continuava mandando no jogo. Só deu o Figueirense ontem. O Corinthians teve dois ou três lampejos aí, essa cobrança de falta do Renato, do Renato Augusto. Depois teve uma bola que redundou no gol do Figueirense, que foi um contra-ataque, um chute do Guerreiro no travessão e no contra-ataque gol do Figueirense. Essa outra bola do Romero, que não assustou ninguém, o goleiro só pulou ali para fazer onda. E jogar com o Figueirense lá, Beto, por incrível que pareça, mesmo que a fase do Figueirense não seja boa, é complicado. O melhor lance do Corinthians foi esse, aí no contra-ataque, escanteio a favor do Figueirense. O cara, o falha é gritante do Cássio, né, Renato? Para a nossa felicidade, né? Para a felicidade dos São Paulinos, né? Olha, eu achei que o Cássio falhou e acontece. Inclusive, eu até queria falar a respeito do Cássio. O Cássio, na minha opinião, ele precisa evoluir mais um pouco para eu acredito ter a oportunidade na seleção brasileira. eu acho que falta um pouquinho de identidade no Cássio, no sentido assim, para que vocês entendam. Quando a gente lembrava do Dida, o Dida era pegador de pênalti, né, Luiz? Então, todo mundo lembrava dele que se fosse pênalti, a vantagem era enorme. Então, o Cássio ainda falta isso. E falta pouquinho para ele evoluir para ele conseguir ter a chance dele, eu acredito. Sem contar que o mercado de goleiros para a seleção está bem disputado também no momento, né? O Cássio ficou marcado pelo lance do Diego Souza, né? Aquilo ali vai ser eternamente lembrado, que é aquela defesa no chute do Diego. E é o que vai... O campeão da Libertadores. Da Libertadores é o que vai carregar ele aí por muitos anos. No Mundial, ele fez uma partida contra o Chelsea... Impecável. Impecável. Mas ele tem realmente essa dificuldade em sair do gol, apesar da sua estatura. Nós vimos ali no segundo momento que ele rebateu e saiu abafando o chute. Mas não é uma dificuldade só dele não, viu, Beto? Essa de sair do gol, não. O Fábio no Palmeiras também tem essa dificuldade. Não fala de goleiro do Palmeiras. Bruno também tem. Denis no São Paulo também tem. É que goleiro é uma posição... Até você que foi goleiro pode até falar um pouquinho melhor. Ele fica melhor com o passar do tempo. Eu vou te fazer uma pergunta. O que acontece com os goleiros do Palmeiras? O Palmeiras que sempre foi uma academia de goleiros, né? Desde de Oberdan Catani, passando por Joaquim de Moraes, Leão, Veloso, redundando aí Marcos, que foi o último grande goleiro, passando por Sérgio também, que foi um bom goleiro. Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, que hoje brilha no Fluminense. O que acontece com o Palmeiras? Porque o Bruno entrou, não se segurou. Saiu, foi emprestado, falta a rodagem. Foi, voltou e continua. O Pras vinha segurando a onda até sofrer a contusão no braço. Aí entrou o Fábio, que foi um dos grandes destaques das categorias de base do Palmeiras. Chegou no profissional, ele pega a impossível e a possível passa. E o Deola aqui, o Deola que mora na cidade de Osasco, entrou nesse último. O pessoal até brincou, né? O bracinho curto do Deola e tal. O que acontece com os goleiros do Palmeiras? É o momento, Luiz? Eu acho que... É um pouco de tudo, Beto. O Baca está solto ali? Não, é um pouco de tudo. Os goleiros, se você analisar friamente, ruins eles não são. O Deola mesmo já provou seu valor, já provou se é um bom goleiro. Inclusive, eu particularmente gosto do Deola no gol do Palmeiras. É que a situação do time não ajuda, né? A pressão em cima dos jogadores é muito grande. Ali, qualquer jogador que entra hoje no Palmeiras, ele tem uma dificuldade absurda para jogar. Porque o time parece que não acorda. E aí o time, às vezes até está bem, igual contra o Goiás mesmo. O time estava bem, estava pressionando o Goiás, de repente, tomou o primeiro gol. Tomou o gol. Apagou. Tomou o primeiro gol, tomou o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o restante da história, todo mundo já conhece. Beto, eu queria ressaltar, em relação aos goleiros, até como profissional de educação física, eu não entendo o que está acontecendo com os preparadores de goleiro. Porque, assim, o atleta profissional, ele vive disso. Então, se há uma identificação que tal atleta tem problema de saída de bola, vamos treinar. Deficiência, vamos trabalhar, né? Então, assim, é um problema que vai além. Mas é o que o Luiz falou, né? O futebol está muito chato, cara. O Sérgio Chulapa, ele foi preciso. Foi preciso. O futebol está chato, e eu estou ficando chato com a chatice do futebol. Com a chatice que eu vejo, mas, Renato... E essa relação dos profissionais tem muito pão com ovo achando que é cheeseburger, velho. Sim. Aí, aproveitando até o que o Beto falou, que eu ia entrar nesse mérito, um problema que você enfrenta muito em categoria de base, Renato, por exemplo, você tem um goleiro que ele se destaca, é um bom goleiro, mas ele tem uma certa deficiência. E aí, se você fala assim, olha, você tem essa deficiência, a gente vai trabalhar isso aqui com você. O empresário dele tira ele do time, leva ele para um outro time. Então, hoje, em categoria de base, você tem esse problema. Por isso que nós temos muitos jogadores que saem da base e não conseguem dar um passe de meio metro. Tem centroavante que chega na cara do gol, não sabe chutar uma bola para o gol. É por causa disso, porque você não consegue fazer um trabalho de fundamento na base, mas com o atleta, porque o empresário não deixa. Ele acha que o atleta dele sabe fazer embaixadinha, sabe segurar a bola na ponta do pé, e é craque. Foca também faz isso. Pois é. Que, aliás, Beto, eu tenho conversado com amigos, eu acho que o futebol do brasileiro ele vem em declínio, porque você pega o caso da Alemanha. A Alemanha vem tratando seus jogadores, se não me engano, de sete, oito, nove anos. E lá, a categoria de base é assim, ah, vamos supor que sou eu hoje. Renato, hoje você é zagueiro, amanhã você é lateral, amanhã você é meio, você tem em todas as posições. O que acontece com o Brasil, o futebol brasileiro, foi o seguinte, nós somos o melhor futebol do mundo, e pronto, nós somos o país que mais exporta jogadores, e ponto. Mas qual qualidade nós estamos, qual o grande destaque hoje, seja de qualquer equipe na Europa que seja jogador brasileiro, nem o Neymar. Por momento nenhum. Que não está em um nível maior. Porque o grande destaque é o Messi, nem o Neymar. Então, assim, nós temos jogadores em vários clubes, mas nenhum é o grande destaque. Nós tivemos aí, na década de 80 e 90, onde os grandes destaques eram brasileiros. Nós tivemos Romário, nós tivemos Rivaldo, nós tivemos Ronaldo, nós tivemos Ronaldinho Gaúcho, nós tivemos Careca, que fazia, a dupla era Maradona e Careca, não era só o Maradona, era Maradona e Careca. E o Maradona, inclusive, em toda entrevista que ele dá, se pergunta da época do Nápoles, ele cita o Antônio, que é como ele chama o Careca, até hoje, tem muita gratidão. Mas, ô Beto, um problema que eu vejo no futebol brasileiro, é que, por incrível que pareça, o nosso futebol, ele não é coletivo. Nós não vemos o futebol como coletivo aqui. A gente vê o jogador habilidoso, a gente acha que o brasileiro, ele tem aquela habilidade para deitar e rolar em cima do marcador, porque tem a facilidade, tem o jogo de cintura, tem a ginga, mas a gente nunca privilegia o coletivo. E lá fora é diferente. Eles tentaram copiar o futebol brasileiro durante muito tempo, achando que o individual era algo que daria títulos, que daria vitórias, e não é, é o coletivo, que é o que você vê hoje. Luizão, vou pedir para você mostrar a camisa, o RGO de hoje está chegando ao final. A camisa foi aqui sorteada pelo Rodrigo Nunes do Centro, nós vamos entrar em contato com você, Rodrigo, para que você venha retirar a camisa aqui. E os cinco ingressos para assistir o WGP foram dados ao Vinícius Matheus do Pestana, Renato Carvalho aqui do Centro de Osasco, Bárbara Antunes do Cirino, Francisco Teves do Metalúrgico e a Paloma Lins do Veloso. Nós vamos entrar em contato e dizer como é que você vai fazer para retirar os ingressos do WGP. Luiz, agradecer mais uma vez a presença. Leva aqui o meu puxão de orelha para o Carmonio Basso, o Carmonio Basso está me devendo uma visita aqui no RGO. Nossa orelha dele vai ser difícil, hein? O globo que ele carrega muito obrigado. Renato, obrigado, parabéns pelo seu trabalho junto à Educação Física. O RGO Esporte está chegando ao fim, Jamile, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta com o RGO Esporte com tudo o que acontece. Segunda-feira receberemos aqui três capoeiristas, vamos fazer uma roda de capoeira no RGO Esporte. Valeu, é isso aí, RGO Esporte, até segunda com esse chato que está à sua frente, meu diretor chamando de faustão, mas segunda-feira estaremos de volta.